Olá pessoal seja bem-vindo ao canal clinicando e eu resolvi fazer uma intervenção rápida aqui na mídia social seja Facebook ou Instagram para esclarecer uma dúvida que está confundindo muita gente em relação a medicações sobre a covid porque a doença covid-19 existe um medicamento que tá sendo muito polêmico aí que é a hidroxicloroquina esse medicamento ele já tem aí um tempo de uso acho que autorizado pelo governo americano a ser entregue na população em 1955 ou seja foi aprovado para ser utilizado desde 1955 ele é conhecido mais por ser um antimalárico mas também é utilizado no tratamento de várias doenças autoimune doenças reumáticas de uma forma geral e outras doenças também mais de cunho autoimune qual é o grande problema o problema que tá sendo usado esse medicamento é uma doença nova né e aí a gente tem dados científicos mostrando que os benefícios que esses pacientes tiveram em outras doenças esse medicamento pode trazer para essa nova doença né claro que é uma especulação claro que é uma tentativa porque a doença nova tá então a gente precisa aprender a entender a ação desse remédio se tá sendo eficaz para o ser humano ou não aí existe problemas além de científicos questões a serem debatidas existe o problema político né e na vida real não é uma coisa nem outra que manda são as duas porque nós vivemos no mundo real onde tem a ciência e tem a parte política né que é a parte administrativa no nosso país nosso estado governo prefeitura tudo mais e está havendo uma confusão a gente sabe que está vendo nesse momento político aí é um conflito entre as camadas mais superiores intermediárias e inferiores é cada um tem uma opinião cada um tá tendo uma sua atitude pessoal para conduzir um uma nação ou um governo ou uma prefeitura cada um agindo de uma forma meio confusa por isso que aí vem o ministério da saúde tenta ditar regras tal só que também tem lá o seu interesse político né eu fiquei muito chateado quando assistir lá é o o doutor whip né quando o da tena fez a pergunta para ele se ele tomou ou não a hidroxicloroquina e ele como médico e paciente ele acabou não respondendo a pergunta né claro que ficou meio claro né subliminarmente né que ele usou a medicação o senhor chegou a tomar esse medicamento ou não olha eu segui regiamente o que me foi prescrito e orientado então cabe aos meus médicos falar de terapêutica não eu não vou falar de terapêutica tomou então tomou e ficou muito esquisito essa situação então e pra gente que tá assistindo tudo isso como é que fica né a hidroxicloroquina ela é utilizada então nessas doenças como a malária que é mais conhecida por por ser usado e empregado nessa doença mas também outras doenças autoimune como lúpus como febre reumática ou reumatismo né e doenças autoimune só que como todo o remédio agora tô falando da parte mesmo científica né nada política como todo o remédio traz um risco a gente sabe que a diferença entre o remédio veneno é a dose só que ainda completo claro não é só a dose mas também o mecanismo de ação daquela substância se você tomar uma super dose de uma vitamina c né você também não vai morrer por isso você vai eliminar mais né claro que não é saudável mas dependendo da ação do remédio da dose você pode ter grandes problemas né então está se criando uma polêmica desnecessária em relação ao uso dessa medicação gastrointestinais náusea vômito diarreia ou você pode ter problemas cardíacos né como alterações celulares na musculatura do miocárdio você pode ter problemas na retina né podendo levar cegueira e aí a pessoa pega isso e joga como olha não usa hidroxicloroquina porque ela faz isso gente não é isso é uma visão errada infantil e superficial do assunto é para dar todos esses efeitos de um indivíduo só é uma raridade muito grande são os efeitos colaterais do remédio os efeitos colaterais do remédio eles não são a indicação do remédio né não é o lado bom do remédio é a exceção então você não pode pegar a exceção e transformar em regra para todo mundo que tomar esse remédio vai ter esses problemas todos não é verdade esse remédio é usado desde um mil novecentos e cinquenta e cinco e claro você vai ter sempre um grupo de pessoas bem menor que vai ter uma reação é indesejada do remédio é você pode ter até o mal súbito a pessoa pode morrer porque tomou esse remédio mas é um mas são casos raríssimos então tanto é que tem médico aí que foi internado é o doutor calil roberto calil é um dos cardiologistas mais respeitados do brasil é professor da usp presidente do conselho diretor do encor e chefe de cardiologia do hospital sírio libanês ele ficou dez dias internado e durante o tratamento um dos medicamentos usados foi a cloroquina admitiu o uso da cloro da hidroxicloroquina na sua internação você tem o doutor davi uip que não admitiu mas a gente entende que pela pelo comportamento dele na entrevista tomou medicação e não estão aí estão vivos né não aconteceu nada daquilo então precisa tomar muita calma nessa hora a ciência tem que precisa de mais argumentos de mais casos de mais pesquisa pra ter uma opinião mais forte sobre esse assunto é claro que a doença é nova é ela está sendo estudada estão fazendo experimentos sim mas não com drogas inventadas agora drogas que já existem há décadas então já se sabe como é que a droga funciona já se sabe os mecanismos de ação e sabe tudo os efeitos colaterais então isso vai ter que ser dado claro como o médico sempre fez para cada paciente vai analisar o estado de saúde da pessoa e ver se ela pode ou não tomar se ela tem mais risco ou não para desenvolver aquele problema então vamos parar um pouco essa confusão entrar no meio dessa guerra política né entre os apoiadores da hidroxicloroquina os inibidores da hidroxi ou seja não tomem contra os que tomem não existe torcida isso aqui não é futebol a gente tem que pegar argumentos científicos e depois entender os argumentos políticos e fazer um equilíbrio nisso né outra droga que está sendo falada aí é o atazanavir né é uma uma medicação nova antiviral e ela já existe já é usada para tratar hiv né e mas então já tem no facebook já tem nas mídias falando mal da droga que eu então falando bem da droga falando nossa chegou aí uma salvação não chegou a salvação nenhuma são experimentos ainda que estão acontecendo os médicos ainda estão pegando antivirais para ver se esse esse vírus reage de uma forma inibitória né e a gente sabe que existem grupos de antivirais que cada um atua de um jeito e que muda de um antiviral para o outro é um inibe uma enzima outro inibe outra enzima que o vírus precisa ou ele ele inibe o vírus antes de entrar na célula infectar ou ele inibe depois que ele se ecloda né que a célula explode liberando mais vírus um vai inibir isso outro vai inibir aquilo ou seja cada antiviral tem uma função tem uma mecanismo de ação tanto é que se fosse assim você utilizaria um antiviral para tratar qualquer doença viral isso não existe você tem antiviral que funciona melhor para tratar herpes você tem antiviral que funciona melhor para tratar a influenza a que a gripe comum tem o h1n1 né é um tipo da gripe então você tem antiviral para cada tipo de de situação cada tipo de etiologia de agente patógeno né então não é assim então pegando esse atazanavir e tentando ver se o convite consegue inibir a proliferação do convite parece que tá tendo bons resultados mas não é ainda para falar pronto acharam remédio não dificilmente vai ser um remédio que vai tratar com o vídeo é geralmente é um antiviral que se conseguir e inibir a proliferação e geralmente é o são remédios para tratar as sequelas por exemplo falta de ar infecções oportunistas né como pneumonia por exemplo tem antiviral hidroxicloroquina também ela tem uma ação que inibe a produção de interleucina 1 inibe a produção de prostaglandina ou seja o medicamento usado para combater o vírus mas ao mesmo tempo tem ação anti-inflamatória então você entende a situação você às vezes tem que tomar um antibiótico para matar infecções oportunistas pulmonares que pode acontecer junto com uma substância que mata vírus ou inibe a sua replicação viral e ainda tem efeito anti-inflamatório então geralmente para tratar com o vídeo não vai ser um remédio que vai acontecer isso você alguma associação de remédio para tirar o indivíduo daquela situação o que se estuda ainda é devemos dar em casos graves aquele remédio ou em casos ainda que já está começando para não esperar ficar grave então essas são discussões clínicas e discussões científicas essa resposta o que vai dar ideia para os médicos discutirem isso são resultados clínicos são pesquisas então precisa ter paciência cada dia vai sendo feito uma pesquisa de um mês para o outro a gente sabe que pesquisa para inventar um remédio novo demora meses a anos então não queira que saia agora um remédio para a covid-19 não vai demorar o que estão tentando fazer é pegar remédios que já existem para ver se combate e claro que estão pesquisando vacinas pesquisando enquanto isso outras medicações que sejam mais específicas para esse caso mas é difícil né então nessa situação atual a gente tem que ter calma olhar as notícias mas não criar não criar julgamento nenhum em cima delas apenas absorve a informação e descarte aquelas que não fazem sentido né e não é para entrar em pânico porque a gente sabe ainda que a covid é uma doença que afeta pouca porcentagem da população mais suscetível tudo mais então não é motivo para pânico do jeito que estão falando aí é aquela coisa a gripe comum mata muito mais ainda por motivos secundários os pacientes idosos pacientes com comorbidades então elas ainda matam mais e ninguém está falando isso todo dia no jornal e nem deixando de sair na rua quando veio H1N1 ou qualquer gripe qualquer né então a gente tem que ter muita calma nessa hora e saber tudo tria tudo informação que você obtiver da internet tem que filtrar tem que reavaliar em outra fonte porque depender de uma fonte só você corre o risco de ouvir só aquele tipo de informação com opinião junto e aí contamina aquela informação e aí passa uma informação totalmente errado e você acredita naquilo então em relação às medicações agora que estão sendo utilizadas elas estão em testes são medicações que já existiam são medicações que já tem já se sabe como ela funciona e os efeitos colaterais a questão é como sempre existiu o médico vai decidir se para aquele paciente vale o benefício ou não para saber vai colocar na balança né vai ter mais benefício do que malefício vamos tomar se tiver empatado ou pior aí já não toma vamos ser mais criterioso e se tiver o efeito colateral existem alguns tratamentos ainda ah deu enjoo deu ânsia deu diarreia dá para tratar ah tá começando a afetar a vista né então vamos parar de usar então tem condutas a serem feitas ainda caso aconteça essas todas essas polêmicas aí que estão lançando como se fossem regras lembre-se não são regras são exceções então é isso no meio de tanto informação e desinformação a gente tem que fazer um vídeozinho desse para colocar um pouco a assentar a poeira para gente pensar com calma e não entrar nessa vibe de a essa vibe aflitiva né de ansiedade que está gerando na população sendo mais notícias a gente vai fazer um outro vídeo aí acompanha nossa série coronavírus no canal clinicando muito obrigado e até a próxima e aí